O Alfredo chega agora com informações pra gente de roubo, Alfredo Neto, olha só, uma vítima foi assaltada na lagoa durante uma caminhada e a polícia está à procura dos suspeitos, Alfredo? Oi, Alfredo, verifica o som, Alfredo, nós estamos sem som, o Alfredo Neto vai verificar o microfone aí e já vai trazer as informações pra gente dessa ocorrência, né gente? Infelizmente aí, mais uma ocorrência de roubo registrada aqui em Três Lagoas, desta vez uma vítima foi assaltada na lagoa durante a caminhada, Alfredo? Isso mesmo, Ana, foi durante a manhã de ontem, quando a vítima estava fazendo a caminhada, só que ela só registrou boletim de ocorrência no final da noite, já no começo da noite, no final da tarde, começo da noite, perdão. A vítima estava caminhando na orla da Lagoa Maior, na área central, quando dois homens em uma bicicleta, um pedalando e o outro na garupa, abordaram a vítima e de posse de uma faca ou ameaçaram e exigiram o celular e a carteira. A dupla fugiu levando o celular da vítima em direção ao Interlagos, bairro Interlagos, e a vítima ligou pra Polícia Militar, passou as características dessa dupla, mas essa dupla não foi localizada pela Polícia Militar. De posse das informações repassadas, a Polícia Militar fez um boletim de atendimento e a vítima veio no final do dia, já no início da noite, e registrou o boletim de ocorrência. A primeira delegacia de Polícia Civil já assumiu o caso para poder investigar e tentar descobrir quem são esses dois criminosos que teriam feito esse assalto ali na orla da Lagoa Maior, perdão, aonde uma pessoa teria sido assaltada. Esse não é o primeiro caso, tivemos já outro caso semelhante, aonde dois homens de bicicleta teriam praticado os assaltos ali na circular da Lagoa, a pessoas que estariam caminhando, fazendo exercícios ou simplesmente sentado ali, descansando, apreciando a paisagem do local para poder praticar esse tipo de roubo, Ana. Alfredo, falando em roubo, inclusive, teve uma ocorrência registrada por roubo aqui em Três Lagos e na verdade verificou-se que a vítima mentiu, que não aconteceu roubo nenhum. Isso mesmo, Ana. O caso teria ocorrido no final do mês passado, início desse mês, quando a vítima veio até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por roubo. Na época, a vítima disse que estaria caminhando por uma rua ali no bairro Jardim Dourados, uma rua que tem uma baixa iluminação, quando teria sido surpreendido por uma dupla que teria o derrubado, agredido e roubado dele o celular e a carteira. Não teria visto as características dos suspeitos e teria perdido esses produtos para esses criminosos. Após esse registro, o SIG, Setor de Investigações Gerais, assumiu o caso, passou a investigar e levantar câmeras de segurança das áreas próximas do local do crime e conversar com testemunhas. E nenhuma das imagens foi visto o que foi relatado pela vítima, aonde a vítima foi vista passando, aonde teria ali o momento em que poderia ser a fuga dos criminosos. Não foi flagrado ali pelos investigadores que não perceberam esses fatos. Então, o homem foi chamado para conversar novamente. Dentro da delegacia, o homem foi questionado sobre a verdadeira real causa da denúncia. E questionado também que, um dia depois de registrar o boletim de ocorrência por roubo, o mesmo voltou na delegacia e registrou outro boletim de ocorrência como se tivesse achado os documentos. O homem relatou para o delegado que teria perdido a carteira e como daria trabalho entrar na delegacia virtual e aqui seria um pouco mais dificultoso, segundo ele, fazer esse boletim de ocorrência por extravio dos documentos. O mesmo achou por bem fazer a denúncia de assalto de roubo, a qual ele acreditava que conseguiria tirar a segunda via dos documentos mais fáceis, com o boletim de ocorrência em mão, e ainda acreditava que seria atendido mais rápido. O homem foi autuado pelo crime de falsa denunciação de crime e vai responder ao processo em liberdade. Exato, Alfredo. A gente fala agora de uma outra ocorrência registrada em uma boate aqui de Três Lagoas. O pessoal consumiu e não pagou, Alfredo Neto? É, Ana, no final da madrugada, já comecinho desta manhã, a Rádio Patrulha foi chamada em uma boate que fica na saída para Brasilândia, ali na Avenida Sobral, aonde dois homens que são do estado de São Paulo, na cidade de Votoporanga, estariam aqui em Três Lagoas a trabalho, acabaram utilizando aí o carro da empresa que são deles, eles são sócios dessa empresa, foram até essa boate, passaram a noite lá, consumiram tudo o que queriam, pelo que eu contei ali nas comandas, Ana, dá aproximadamente aí R$ 10 mil de consumo, entre bebidas alcoólicas, energéticos, água de coco, entre outros, e tudo o que esta Casa dos Prazeres Noturnos proporciona para os clientes. Consumiu todos os produtos ali, na hora de pagar, foi uma verdadeira confusão, a Rádio Patrulha foi chamada, os dois partiram para cima dos policiais, foi necessário o apoio da Força Tática, Força Tática que auxiliou na detenção desses homens e o transporte dessa boate até aqui na DEPAC, aonde eles estão sendo entregues nesse momento, para prestar esclarecimento para o delegado plantonista e para responder aí ao processo a qual eles tentaram aí dar o calote nessa Casa Noturna, e também por desacato, desobediência e também por lesão corporal, já que partiu para cima dos policiais militares. O caso está sendo registrado nesse momento, chama atenção porque não é o primeiro, em Três Lagos acontece muito disso, das pessoas que tentam utilizar essa Casa dos Prazeres Noturnos adultos, as margens aí da BR-262 e acabam causando esse tipo de transtorno. Agora a gente vai acompanhar para ver o que vai ser colocado daqui para frente pela Polícia Civil, que vai assumir o caso, André. É, o prazer terminou caro, hein, Alfredo? Que brincadeirinha caro, hein? Meu Deus do céu, não é a primeira vez que isso acontece, né? Os produtos lá são bem carinhos, hein? R$ 4.000 uma dose lá, eu vi na nota ali, o que é R$ 4.000, Alfredo? São, ali na comanda eles colocam o consumo, foram aproximadamente 20 energéticos em uma comanda, teve também o consumo ali de aproximadamente 10 doses de uísque, em uma comanda está o valor ali de R$ 4.400, na outra está o valor de R$ 1.800, outra comanda está com R$ 3.000 e poucos reais, ao todo eles vão consumindo, vão abrindo outras comandas e vão colocando mais, já que o consumo deles seria a água de coco, o gelo de água de coco para colocar na dose com uísque e o energético e assim foram passando a noite. Vão fazendo a famosa dose aí que é o gelo de água de coco, o uísque e também o energético. Foram os três produtos mais consumidos ali e que a gente vê na maioria das comandas, além de outros produtos que foram colocados ali e vão ter que explicar para o delegado o porquê resolveram consumir tantos produtos e assim vão, não somente eles consumindo, mas também pagando doses, como é chamado aí por eles, para as acompanhantes que vão passar com eles ali à noite ouvindo música alta e fazendo a bebedeirana. Obrigado. Obrigado.